Entenda de uma vez que acabou Quando a saída e as princesinha Hoje olhando nossas fotos Lembrei momentos que passei junto a você Pensei que tinha te esquecido Mas foi só eu te ver pra saudade bater Aí eu descobri que ainda gosto de você Por mais que eu tente me enganar Eu não consigo tudo lembrar você Então eu te liguei pra saber Como vai você? Eu tô bem, bem melhor do que ontem Quando chorei por você Mas passou e hoje com outro amor Te esqueci e você Eu aprendi que nenhuma mulher Vai me fazer feliz igual a você Não vale assim, já passamos por isso Procure outra, tente me esquecer O que vou fazer sem o seu amor Entenda de uma vez que acabou Manda a saída Hoje olhando nossas fotos Lembrei momentos que passei junto a você Pensei que tinha te esquecido Mas foi só eu te ver pra saudade bater Aí eu descobri que ainda gosto de você Aí eu descobri que ainda gosto de você Por mais que eu tente me enganar Eu não consigo tudo lembrar Então eu te liguei pra saber Então eu te liguei pra saber Como vai você? Eu tô bem, bem melhor do que ontem Quando chorei por você Mas passou e hoje com outro amor Te esqueci e você Eu aprendi que nenhuma mulher Vai me fazer feliz igual a você Não vale assim, já passamos por isso Procure outra, tente me esquecer Eu aprendi que nenhuma mulher Vai me fazer feliz igual a você Não vale assim, já passamos por isso Procure outra, tente me esquecer O que vou fazer sem o seu amor Entenda de uma vez que acabou Entenda de uma vez que acabou Quem nunca viveu uma história assim? Coisa boa, coisa boa, Recife Hoje a noite é nossa Quando sairá E quem sabe vem assim, ó Por que não consigo te esquecer? Sou tão dependente de você E é só você chegar me amando Que eu te aceito de volta Por que não para pra entender? O amor da minha vida é você E o erro só se viu pra aprender Quem eu quero é você Quem eu amo é você Por que te amo tanto? Esqueço até meu fundo Não consigo te dizer não O que eu posso fazer Se pra viver do meu lado Tenho que ter você Não esqueça isso tudo Não esqueça isso tudo Só pensa em nosso mundo Só diga assim Me diga que tá tudo bem Que a gente vai ser feliz outra vez Eu não sei por que não dá pra controlar Sim, vou sofrer Mas não tem como evitar Sempre te amei E pra sempre vou te amar Te aceito de volta Amor, não pensa assim Remar contra a maré É tão ruim Eu sei que eu errei Mas aprendi E agora vou fazer Você feliz Me aceita de volta Por que te amo tanto? Esqueço até meu fundo Não consigo te dizer não O que eu posso fazer Se pra viver do meu lado Tenho que ter você Esqueça isso tudo Só pensa em nosso mundo Só diga assim Me diga que tá tudo bem Que a gente vai ser feliz outra vez E aí? E aí? E aí? Tão tão pra controlar Se vou sofrer Mas não tem como evitar Sempre te amei E pra sempre vou te amar Te aceito de volta Amor, não pensa assim Remar contra a maré É tão ruim Eu sei que eu errei Mas aprendi E agora vou fazer Você feliz Me aceita de volta Me aceita de volta Faz uma loucura por mim Diz que me ama pelo menos uma vez Me manda flores, chocolate, sol, talvez Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Acorda cedo e prepara o meu café Diz uma mensagem me dizendo como é Tão importante eu estar na sua vida Sinto você tão diferente Diz um abraço por mim Diz um abraço por mim Diz um abraço por mim Me beijar na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada separar eu e você Me beijar na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada separar eu e você Sinto você tão diferente, meu amor Me beijar na boca Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói é ter você aqui Mas o teu pensamento não está em mim Mas o teu pensamento não está em mim Me beijar na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada separar eu e você Me beijar na boca Me beijar na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada separar eu e você Não deixa nada separar eu e você Não deixa nada separar eu e você Mas o teu pensamento não está em mim Toda noite eu choro Quando eu deito e você não está mais Aqui do meu lado Já não sinto mais você me abraçar Já não sinto mais você me abraçar Não sei ver se em você Amo você e vai ser sempre assim Mas agora eu sei que eu errei Me arrependi Se é tão amor Se te maguei demais Só sei que te amo Nem nada importa mas Te peço por favor Cobriste a nossa história pra trás Ai, eu te quero Te amo Te amo Te amar Toda saira Toda noite eu te amo 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 Não, amor, se te magoei demais Só sei que te amo E nada importa, mas te peço por favor Pobre-se a nossa história pra trás Ai, eu te quero, te amo demais Perdão, amor, se te magoei demais Só sei que te amo E nada importa, mas te peço por favor Pobre-se a nossa história pra trás Ai, eu te quero, te amo Demais O Senhor que escutou quando eu dizia Se não desse valor me perderia Coragem não faltou, eu fui embora Deixei tudo pra trás Mas fechei a porta Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei Que nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você 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 nunca escutou quando eu dizia Se não desse valor Que nada vai adiantar Eu sei Eu sei Que nada vai adiantar Eu sei Que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Ficar longe de você Eu sei Eu sei Só te esquecer Estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer Se tenho filhos Não posso largar tudo Eles vão viver Eu não queria ser apenas um lance seu Passa tempo Mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Quem sabe canta Quem sabe canta Me mata Vê você Com ela não basta E por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata Vê você Com ela não basta E por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Hoje a noite é nossa! Eu às vezes penso Que você não liga pra mim Eu choro quando Você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Toda conversa! Só não sei viver assim Eu não consigo Um minuto só te esquecer Se estou com ela E estou pensando em você Mas o que posso fazer Se tenho filhos Não posso largar tudo Eles vão viver Eu não queria ser Apenas um lance seu Passa tempo Mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Se eu já não posso ficar Canta Recife! E o que? E por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata Vê você Com ela não basta E por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Graça aumenta Graça aumenta Passei o dia inteiro Me armando pra você Fiz o meu cabelo e as unhas Pra quê? Se no fim das contas Você nem pra dizer Dizer que gostou Você nem reparou Tudo que eu fiz Eu fiz por amor Horas no salão Pensando em você Mas você parece não saber Que toda mulher gosta de carinho Que toda mulher gosta de elogios Uma mulher é igual um amor Tem que ser regada com amor Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual um amor Tem que ser regada com amor Mas as vezes só vai ver Só vai notar Quando tiver outro em seu lugar Passei o dia inteiro Me arrumando pra você Fiz o meu cabelo e as unhas Pra quê? Se no fim das contas Você nem pra dizer Dizer que gostou Você nem reparou Tudo que eu fiz Eu fiz por amor Horas no salão Pensando em você Mas você parece não saber Que toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual um amor Tem que ser regada com amor E toda mulher gosta de carinho E toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual um amor Tem que ser regada com amor Mas você só vai ver Só vai notar Quando tiver outro em seu lugar Quando tiver outro em seu lugar Toda mulher gosta de amor Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual um amor Tem que ser regada com amor Tem que ser regada com amor Mas você só vai ver, só vai notar Quando tiver outro em seu lugar Não dá pra acreditar, você quer ir embora Por uma briga à toa, quer jogar tudo fora E o que a gente viveu, pra você não importa E as loucuras que eu já fiz por você Tantas vezes perdoei, mas só me fez sofrer E no primeiro erro já quer me... Você não sabe amar, não soube perdoar Quem ama perdoa, mas não deixou eu me explicar Acabou, pode ir, vou chorar Mas nem quero votar, prometo eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça Se uma vez eu não votar, se vir me procurar Posso pedir perdão, difícil é perdoar Mas nem quero votar, prometo eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça Se uma vez eu não votar, se vir me procurar Posso pedir, difícil é perdoar Não dá pra acreditar, você quer ir embora Por uma briga à toa, quer jogar tudo fora E o que a gente viveu, pra você não E as loucuras que eu já fiz por você Tantas vezes perdoei, mas só me fez sofrer E no primeiro erro já quer me... Deixa... Você não sabe amar, não soube perdoar Quem ama perdoa, mas não deixou Quero me explicar Acabou, pode ir, vou chorar Mas nem quero votar, prometo eu vou mudar Se abrir aquela porta, então Se uma vez eu não votar, se vir me procurar Posso pedir, difícil é perdoar Mas nem quero votar, prometo eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça Se uma vez eu não votar, se vir me procurar Posso pedir, perdão, difícil é perdoar Do que adianta Eu dividir a mesma cama com você Se não tem mais amor por mim Do que adianta Eu te contar sobre os meus dias Se você não quer mais me ouvir Vejo você tão diferente a cada dia Não é rotina nem impressão minha Para que mania de me deixa pra depois Se não me dá prioridade Se não me dá prioridade Então já foi Tô indo embora Só não vem atrás de mim Quando me ver fechando a porta Vai ser tarde demais Pra se arrepender Vai se arrepender Tô indo embora Só não vem atrás de mim Só não vem atrás de mim Quando me ver fechando a porta Vai ser tarde demais Pra se arrepender Vai se arrepender Banda sairá E o barão Do que adianta Eu dividir a mesma cama com você Se não tem mais amor por mim Do que adianta Eu te contar sobre os meus dias Se você não quer mais me ouvir Vejo você tão diferente a cada dia Não é rotina nem impressão minha Para que mania de me deixa pra depois Se não me dá prioridade Se não me dá prioridade Então já foi Tô indo embora Só não vem atrás de mim Quando me ver fechando a porta Vai ser tarde demais Pra se arrepender Vai se arrepender Tô indo embora Só não vem atrás de mim Enquanto me ver fechando a porta Vai ser tarde demais Pra se arrepender Vai se arrepender Banda sairá A gente terminou A gente terminou Eu sei tava errado Mas não merecia Outro do seu lado No mesmo barzinho Que a gente sempre ia Desconsiderou Nunca pensei que fosse fácil assim Você esquecer tão rápido de mim Não me paga Não me paga de doido Você sabe bem O quanto errou comigo E eu te perdoei Pois é Tem horas que a gente se cansa Eu te avisei Ainda te amo Mas pra mim Quando acabe É eu Que tal Duas passagens Pra Noronha e dar sem volta Vamos começar do zero O resto não importa Tô aqui no teu portão agora Já te disse não Não tem mais volta Não faz assim Não quero mais você longe de mim Não me paga de doido Você sabe bem O quanto errou comigo E eu te perdoei Pois é Tem horas que a gente se cansa Eu te avisei Ainda te amo Mas pra mim Quando acabe É eu Que tal Duas passagens Pra Noronha e dar sem volta Vamos começar do zero O resto não importa Tô aqui no teu portão agora Já te disse não Não tem mais volta Que tal Duas passagens Pra Noronha e dar sem volta Vamos começar do zero O resto não importa Tô aqui no teu portão agora Já te disse não Não tem mais volta Não faz assim Não quero mais você longe de mim Banda sairá Acordei Não te vi Bateu um desespero Foi caindo em mim Eu chorei Quando eu li Aquela carta que você deixou aqui Falhei Eu fui em busca de ilusão E magoei seu coração Eu errei Mas que não é Estou arrependido Te peço perdão Você não vai mudar Suas palavras tão bonitas Pois não vou mais me enganar Melhor se conformar Se aprendeu só com outra pessoa Não vai mais errar Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai cegar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai cegar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Se animando a sentimentos Banda sairá Aqui tem sentimentos Pense numa verdade bendita Acordei Não te vi Bateu um desespero Foi caindo em mim Eu chorei Quando eu li Aquela carta que você deixou aqui Falhei Eu fui em busca de ilusão Me magoei Seu coração Eu errei Mas que não errei Estou arrependido Te peço perdão Você não vai mudar Suas palavras tão bonitas Não vou mais me enganar Melhor se conformar Se aprender só com outra pessoa Não vai mais errar Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai cegar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai cegar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar Eu sei que dói, dói Eu sei que dói, dói Mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai cegar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Toda lágrima que cai vai cegar Toda lágrima que cai vai cegar Toda lágrima que cai vai cegar E você saindo só com seus amigos Seu menos me dá explicação E eu vou lá em casa te esperando Fazendo mil planos pra nós dois Você nem percebe o quanto eu te amo Mas vai perceber só depois Depois que eu vou embora Você vai me procurar Vai dizer que me ama E não vou mais estar Aí vai ligar Vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar Com a mensagem em sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber Que eu não respondi Porque estou fora de área Pra você Aí vai ligar E não vai ligar Se eu for embora Você vai me procurar Vai dizer que me ama E não vou mais estar Aí vai ligar Vai chamar, chamar e nada Porque estou fora de área Pra você Você vai me procurar Você vai me procurar Você vai me procurar Diante de tudo Eu fechava os olhos Pra não ver Foram tantas traições Tanto choros e perdões Pois que as vezes Eu nem sei Eu nem sei como eu amava Tá com você A gente brigava Eu não sei como eu Eu nem sei como eu Você vai me procurar E você tem que ir Aí, você tem que ir E você tem que esperar E você tem que ter o tempo Você tem que ter o tempo Que o que me fez não se faz Eu já te perdoei, te deixaste demais Mas agora acabou, eu não volto atrás Você mentia pra mim, acreditava em você Diante de tudo fechava os olhos pra não ver Foram tantas traições, tantos choros e perdões Que às vezes eu nem sei como eu amava tanto você A gente brigava e você vinha me pedir perdão Chorando e eu te perdoava Mas agora acabou, você nunca deu valor Pro nosso amor Vai ter que aprender Você vai passar por tudo que eu passei Você vai chorar o tanto que eu chorei Vai ter que aprender Que o que me fez não se faz Eu já te perdoei, te deixaste demais Mas agora acabou, eu não volto atrás Você vai passar por tudo que eu passei Você vai chorar o tanto que eu chorei Vai ter que aprender Que o que me fez não se faz Que o que me fez não se faz Eu já te perdoei, te deixaste demais Mas agora acabou, eu não volto atrás Eu não volto atrás Eu não volto atrás Eu já te perdoei, te deixaste demais Me dizendo que eu sou a sua vida Eu não volto atrás Não me interessa se você mudou Escuta Eu não quero ser apenas só mais uma Que você enrole chique e depois puxa Mais um brinquedo em suas mãos Sou mulher capaz de te fazer feliz Gostamos de cortar o mal pela raiz Quer saber, eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer E eu só vir, eu nem preciso de você Sou mulher capaz de te fazer feliz Gostamos de cortar o mal pela raiz Quer saber, eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer E eu só vir, eu nem preciso Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas, depois vai Eu não quero sofrer E eu só vir, eu nem preciso de você Você deixou sua roupa na minha casa Só pra depois vir buscar Com a intenção de voltar E eu também Tenho questão de esquecer Só lembrando do prazer Que eu só sinto com você Só você sabe Beija molha de suave Fazer amor até tarde não passa a vontade Só você sabe Toca meu corpo com gosto E depois que acaba eu quero de novo De novo, de novo De novo, de novo Seu amor gostoso De novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo Seu amor gostoso Banda saíra Você deixou sua roupa na minha casa Só pra depois vir buscar Na intenção de voltar E eu também Fiz questão de esquecer Só lembrando do prazer Que eu só sinto com você Só você sabe Só você sabe Beijo a molha de suave Fazer amor até tarde não passa a vontade Só você sabe Toca meu corpo com gosto E depois que acaba eu quero de novo De novo, de novo De novo, de novo Seu amor gostoso De novo, de novo De novo, de novo Seu amor gostoso De novo, de novo De novo, de novo Seu amor gostoso De novo, de novo De novo, de novo Seu amor gostoso